Vai tranquilo A gente encontra lá em cima Vai com o pé Se precisar, vocês vão Quer que eu fique na latinha? Vai, Cadu! Motor, Cadu, motor Tem, tem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vā, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, mol figuring Vai, vai, mol floating Vaster, olha Volta aqui Droguei ele Ta bloqueado Bloqueiei ele La venha Para Parou aí, parou!